Em torno de 70 profissionais participaram das capacitações médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e odontólogos que integram as equipes de atenção básica à saúde Oficinas foram organizadas com temáticas centrais entre elas a obesidade infantil É uma preocupação muito grande, especialmente depois da pandemia a gente tem percebido um aumento muito grande em relação à obesidade infantil Somando a questão de sobrepeso e obesidade no nosso município o ano passado, chegou em torno de 35% Então a gente está bastante preocupado e é um tema que a gente já vem trabalhando inclusive em outras capacitações E a gente sabe que trabalhando a questão da obesidade infantil a gente prevê problemas futuros hipertensão, diabetes entre diversas outras doenças que podem ser uma das causas Outro tema discutido, cuidados com o recém-nascido desde a amamentação, ganho de peso, desenvolvimento nos primeiros meses e o sono seguro orientações que precisam ser repassadas para as famílias O que a equipe precisa estar atento como realizar a primeira visita domiciliar para o recém-nascido situações de alarme que precisa estar atento o que orientar para os pais, para os familiares Então uma tarde bem proveitosa e que a gente gostaria que os nossos profissionais estivessem aptos a receber essas demandas das famílias Neste momento, um dos grandes desafios enfrentados pelas equipes é a demanda por atendimentos após dois anos de pandemia A demanda ainda é muito grande e a pandemia acabou nos prejudicando um pouco em relação à organização dos serviços de saúde os processos de trabalho então a demanda é muito grande muitas vezes a gente acaba ficando mais nas demandas nas queixas agudas mas esses cuidados longitudinais que a gente diz que é desde a criança a equipe de saúde da família precisa trabalhar o cuidado da família desde o nascimento na verdade desde a gestação, o nascimento e acompanhar essa criança ao longo do tempo para que a gente possa prevenir e isso é uma dificuldade a gente não está conseguindo prevenir tanto, promover saúde e a gente precisa retomar isso porque a gente não pode só tratar a doença a gente enquanto saúde da família precisa promover saúde